Dança TV compartilhando os melhores momentos com você O que é o que é o que é o que é? O que é a época? O que é a época? Então, I know it is mine So it's so beautiful, there's some That they bring you from the death of the soul And we dance with the big of his heart Yeah, oh, oh, oh Hey, 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 todo grito aí Hey, hey, hey Até que eu vou gostar Tente combinar, a gente sempre sabe Veja só, você pode apostar Se você gosta de sangue, gosta e vencerá Gente, olha só, olha só Com essa música aí, você sabe que uma vez Ela vai comer, ela vai comer, ela é sovinha, né? Então, a mulher não tá vendo, falta só sovinha aí Arrasa vendo sangue aí Arrasa, metinho Arrasa, metinho Adrien! 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 Agora vai dançar, pra mais você poder falar Que dá nas bolas do final, você não dá mais metade É que eu vou gostar Se diferente, convidando a gente se cruzar Bora, veja só, pois é, pode apostar Mas se você pode ser, pode ser Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei Aí, gente, olha só o teclama, olha só André, 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 pode deixar que você não vai fazer a pequenação mais Nem no salão, olha só, como o André... E aí 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 E aí